Olá, amigos do Metrópolis. É um grande prazer que eu vou ter entrevistá-la hoje. Ela é sinônimo de simpatia, de carisma, de voz, de popularidade. Ela fala a língua do brasileiro. Graças a Deus. Simone Mendes. Oh, Léo. Prazer estar aqui, viu? Obrigada. Prazer enorme. Vamos falar desse momento da sua vida, lançando um DVD que você gravou em São Paulo. Sim. Sim. Cintilante. Cintilante. Qual foi a emoção e a experiência desse trabalho? Léo, uma das melhores experiências da minha vida. Porque foi tudo feito muito rápido, mas eu posso dizer pra você com toda certeza que eu vi a mão de Deus sobre tudo que aconteceu. Porque eu não sabia que era tão difícil separar um repertório com qualidade, com músicas boas. Uma rapidez dessa. Porque música chega sempre, a todo momento. Mas de você parar, de sentir no coração, é muito difícil acontecer. Vêm muitas, mas quando bate no coração, a gente vai separando e aquelas que ficam. E aí, juntou eu, meu empresário, minha equipe toda, marido, assessor, quem tiver do meu lado amigo, eu ia pedindo opinião e muito rápido foi montado esse projeto. Que você sentava e ouvia. Eu ia pedindo opinião. Você gostava e passava. Sentia no meu coração. Tá. E passava pra saber a opinião do outro. Exatamente. Ia pedindo opinião e aí ia sentindo todo mundo aquela coisa. E muito rápido. Porque... Eu ia falar com o Eduardo Pepato. Depois a gente vai falar sobre isso. Ele falou assim, você já ouviu quantas músicas? Aí eu falei assim, eu ouvi 12. Ele disse, você sabe quantas músicas tem que ouvir pra fazer um projeto? Eu disse, não. Ele disse, pelo menos aí duas mil músicas. Eu digo, deu ruim já. Então, já barrei na cara do cabo. Mas eu queria lhe mostrar umas 12 que eu tenho. E aí mostrei. E aí você chegou pro Pepato. O Pepato que é um grande... Eu acho que é o maior nome hoje de produção musical na música brasileira. E aí você chegou com 12. 12. E aí colocou ele pra ouvir. Foi. Aí... Ele disse, não, mas coloca aí pra gente ver como é que vai ser isso aí. Tá certo. E aí eu coloquei, comecei a colocar as músicas pra ele. E aí ele me perguntou quem tinha separado essas músicas. Porque ele é muito verdadeiro. A coisa bacana do Pepato é que ele não fala pra agradar. Não é aquele cara que, ah, vou gravar só porque envolve a grana, que vai pagar o meu trabalho. Não tem nada disso. Se for ruim? Se for ruim, ele diz. Ele fala? É. Qualquer um. Qualquer um. Independente se é artista grande, pequeno, médio, grande. Se for ruim, ele fala. Tá. E aí eu dei o play lá no rádiozinho. Aí ele fez essa pergunta. Aí ele falou assim, quem foi? Eu falei assim, eu vou escutando. Daí eu peço opinião pra minha equipe que tá do meu lado. Do meu lado, vou ouvindo e tal. E aí ele falou assim, pois eu quero dizer que você tem um bom ouvido. Eu falei, que presente bom ouvir isso. Porque é muito bacana, sabe? Assim, você viver novas experiências, novos momentos que eu estou vivendo agora no meu trabalho e receber de um cara tão maravilhoso, tão querido, tão incrível na música como ele, né? Um produtor, um dos maiores produtores do Brasil. Receber esse elogio. Eu fiquei muito feliz. Mas e aí? 10, 12? Ficaram as 12? Ah, meu filho. Isso que é bom. Mas chegou tanta música boa... Com ele também. É, que tem um monte guardada. Para os próximos trabalhos. Já tem que ir pro próximo projeto. Já? Já. Você sabe que, olha... É... Já tem muito... Já tem. Tem muito cantor, muita dupla que guarda essas músicas como uma preciosidade. Mas é, Léo... Porque é uma preciosidade. Exatamente. Exatamente. Acredito até que pra você que trabalha na sua área, tem algumas notícias que você precisa esperar um pouquinho, porque sempre tem que estar com pérolas. É, às vezes a gente solta antes de esperar. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu pudesse, eu já tinha me soltado das minhas também, porque eu tive que esperar as músicas aí ficarem prontas, mas ficou um trabalho lindo. Agora, deixa eu te falar uma coisa que é importante. Compositores. Você tem alguém que você... Olha, esses daqui, eu vou pegar desses daqui, que eles falam a minha língua, eles entendem as coisas que eu vivo, que eu quero expressar nas minhas músicas ou não? Você sabe o que acontece com os compositores do Brasil inteiro hoje? A galera faz o seguinte. Normalmente, hoje nós artistas fazemos uma audição presencial. E aí, sempre eles fazem a pergunta. O que você está imaginando para esse novo trabalho? Você dá o feedback do que você quer e ali eles vão sentar alguns dias. para escrever diante daquilo que você está querendo, desejando. Perfeito. Então, ouve isso contigo. Ouve isso comigo. Então, ouve esse encontro com alguns compositores. Sim. Renomados, conhecidos, mistourados. Sim, sim. Grandes. E aí, você falou o quê? O que você queria? E aí, eu falei para eles o seguinte. Olha, eu quero trazer a Simone, a minha alegria, a minha essência, a minha verdade. Eu quero voltar a cantar sertanejo, que era uma coisa que eu estava sentindo falta de fazer. E aí, dentro dessas coisas, fui dando ideias de músicas que eu gostava. Peguei coisas do nosso trabalho também, do trabalho antigo, né? Meu e da minha irmã, que eu gostava muito. E dei como opinião também para que isso acontecesse. E aí, nessa mistura toda, encontramos, eu acredito que encontramos, a nova versão Simone Mendes. A música mudou muito. Muda muito, né? Toda hora. Toda hora. Toda hora. Está acelerada. Muitas palavras. Não fui. Você percebe isso? Toda hora. Toda hora. E assim, você tem que estar se adequando a todo momento. Exatamente. Só que nesse trabalho que eu estou lançando para a galera, eu trago essa verdade, essa essência, essa coisa minha, do que eu queria fazer no sertanejo, mas também trago algo que fala a língua do atual. Porque a gente tem que estar também envolvido com o que está acontecendo. Algumas expressões, palavras que... Sim. É isso. Sim. Fala de erro gostoso. Erro gostoso. Você já teve um erro gostoso na sua vida? Aquela pessoa, Léo, que você ficou, entendeu? E aí... Não se arrepende. Não, não. Assim, você se arrepende, mas quando pensa que não, a barreta cai do cabo e não, você está lá de novo errando gostoso. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E quando a gente insiste no mesmo erro? Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços para quebrar de novo, para fazer meu coração sofrer de novo? Bom, hein? Eu preciso aprender a falar não um pouco para esse erro gostoso. que composição boa. É problema. É, meu filho, tem tanta música. Acredito que essa é a grande chave do trabalho, sabe? É cantar o que o povo gosta de ouvir, é contar as histórias do povo e aí esse trabalho tem muito disso. Você está muito ligada à alegria, né? Ao alto astral. Sempre. E a questão do sertanejo, às vezes, é muita sofrência. Mas minha animada. Se eu estiver cantando um negócio que dói, o povo está rindo. É capaz. Sério? É. É porque, não sei, assim, eu acredito que eu tenha vindo nessa terra com a missão de trazer alegria, de trazer o amor. Quando acontece algo que fere o meu coração, me deixa muito mal. E aí, mesmo cantando essas coisas que falam de amor, às vezes que a pessoa levou um chifre ou, sei lá, qualquer coisa desse tipo, eu passo com... Eu acredito que essa mensagem vem com algo que... Eu sei que você vai sofrer com o que você está ouvindo, mas, ao mesmo tempo, eu estou trazendo alguma cura para que você se fortaleça, saia disso, ou procure viver uma nova história. Enfim, não sei o que acontece. Você percebe esse seu grande talento da identificação? Das pessoas se identificarem com você, com as suas palavras, com o seu jeito de falar, com as suas histórias, com as suas histórias de vida. Você percebe isso? Que é um dom enorme? Na verdade, você começa a perceber isso porque você... A vida, né? Você vai, por exemplo, para a rua, camarim, o seu dia a dia. Então, quando você tem um encontro com as pessoas, as pessoas sempre lhe trazem a memória de que você me faz bem, você me faz feliz. Eu adorei ver você varrendo na sua casa. Eu adorei ver você falando do seu relacionamento. que você fez isso, entendeu? Então, você vai vendo que você fala a língua do povo. E isso é a verdade. Eu acho que se eu não falasse a língua do povo, Léo, acredito que isso já teria caído há muito tempo, porque eu estou há muitos anos na rede social. Não dura, não dura. Não dura. Então, assim... Quem vive de aparência não dura. Se estiver desarrumado, eu faço stories sem maquiagem, eu faço limpar na casa. O que estiver acontecendo, eu estou mostrando para o meu povo. E essa é a minha realidade. Quem for me amar, vai me amar do jeito que eu sou e está tudo certo. Eu acho que acredito nisso. Você varre a casa, não? Poxa, entendi demais. Eu dou um bom valor, Léo. Ah, Muriçoca, Léo. Aquelas canelas aqui dentro. Olha só, ela está com a perna toda empipocada. Muriçoca de onde? Porque de noite eu fui lavar lá o quintal da casa de uma amiga minha, que nós estávamos lá. Não, mas você não vai lavar o outro lado. Foi, foi. E aí, o que aconteceu? Aí, muita Muriçoca, né? Porque tem muito mato lá, né? Mas aí, assim, toda hora vinha uma, você dá um tapa, vai coisando. Mas não teve jeito. Ainda conseguiu fazer um forró aqui nas minhas pernas. Então, fez um forró bom, né? Bom, bom. Vamos falar sobre maternidade? Bora. Você foi mãe recentemente? Sim, das horas. Aliás, lembra que eu liguei para você? Foi, gente. Foi. O filho da peste. Eu falei, meu Deus, como é que você descobriu quem foi que eu tô bestiou, pelo amor de Deus? Não, eu não sei quanto tempo depois que você descobriu quem foi. Nada, filho. Nada, eu descobriu, você descobriu no outro dia. Eu não sabia o que eu... E aí, eu liguei para ela e ela falou, poxa, tem como você esperar? Foi. Não foi? Peguei para a sua assessoria. Vigou duro. Você esperou realmente. Esperei. Esperou. Eu falei, Léo, espera um pouquinho, porque eu acabei de saber ontem. Peraí, deixa só passar aquele tempinho, né? Sim. E ele esperou com muito carinho. E aí, a maternidade? Essa nova maternidade? Ah. Com dor de novo, você? Muito. Mas é diferente? É. Sabe por quê, Léo? Eu acredito que essa maternidade, ela foi diferente porque eu engravidei da Zaya na pandemia. Então, assim, tudo que eu não vivi com o Henry, né? Porque o Henry eu trabalhava muito, né? Eu trabalhava numa banda de forró, onde eu fazia 30 shows por mês. Então, assim, era uma vida muito corrida. Então, assim, o meio de semana que sobrava ali um pouco, eu fazia de tudo para dar o máximo de mim para o meu filho. Só que a Zaya, eu engravidei na pandemia, não tinha show, não tinha trabalho. Então, eu vivi toda a minha gestação ali sem virar noite de sono, né? Nossa. Então, isso foi muito especial. Tanto é que ela é muito grudada em mim, muito, muito, assim. Se ela acordar e ela descer a escada e eu e o pai dela estiverem na sala, ela já grita, mamãe, e vai abraçar primeiro a mim. Então, há coisas na vida que acontecem para mudar. Foi um presente mesmo, assim, poder viver essa experiência. Outra. Outra. Mas acredito que vai dar um pouquinho, vai mudar um pouquinho agora, né? Porque agora eu vou sair com a minha turnê. É, então. Eu quero saber como é que vai ser. Porque você já se privou demais da sua vida, muitas vezes, por conta do seu trabalho. Sim. Privou da sua família. Qual vai ser o seu limite? O limite vai ser trabalhar só no final de semana, meio de semana e da família. Perfeito. Isso. E domingo também, não? É, final de semana. Sexta, sábado, domingo, estrada. Tá. Meio de semana, segunda, terça, quarta e quinta, escola, filho, natação, mamãe põe pra dormir, mamãe cuida, troca a fralda e vive. É isso. Você sabe separar muito bem, né? Sim. Graças a Deus. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, porque eu acredito, Léo, assim, o artista, ele vive numa prisão sem grade. O que é isso, essa prisão sem grade? É você sair da sua casa, você vai entrar dentro de um carro, você vai pra cidade do show, chegando na cidade do show, você vai pra prisão. Qual é a prisão? O quarto. Então, você fica trancada no quarto, esperando o momento de você sair pra atender os fãs. Claro. Aí eu brinco, né? Que tem a carcereira, a carcereira é a produtora. Aí a carcereira vai e me solta da prisão, no quarto. Aí eu vou, aí atendo os familiares, que são os meus fãs, os amigos, os contratantes. Depois que isso acontece, eles me soltam ali pra viver um pouco da liberdade condicional, que é cantar pra galera. Que é maravilhoso. Que é o momento mais incrível. Que é o momento de sair do presídio, que todo mundo fica muito feliz. Depois a gente volta de novo pro camarim, que é outro presídio, depois volta pro quarto do hotel, do carro de novo. Então, assim, se você não sai do automático, né, dessa vida, né, de viver mesmo as coisas naturais da vida, que eu acabei de citar, que é viver família, filhos, saber separar, acredito que pode dar uma bugada, assim. Aí acaba partindo pra outros lugares, bebidas e coisas, e acaba se perdendo. Perfeito. Você faz dobradinha de show? Não, é Vitor. É Vitor. Já fiz muito. Fiz muito. Mas hoje em dia, não dá mais não. O que mais que você não submete mais, Simone? Ai. É, eu sempre procuro saber a procedência do avião que tá me levando, não faço, ainda que pague muito caro, se não for algo que eu conheço, eu dispenso. Não. Não, eu tenho. Tem. Eu tenho. Tem. Mas vendeu. Essa semana vendeu, né? Então não tem mais. É, ainda tenho. Não, eu não recebi, ainda tenho. Se não que receber... Assinou. Assinou não é meu mais. Assinou não é meu, por quê? Porque, assim, na divisão, né, das coisas minha e da minha irmã, foi preciso, né, dividir pra... Pra que cada um ficasse com as suas coisinhas, né? Mas aí, você, na hora de entrar no avião, você quer checar a procedência? Tem, tem que ser, senão... A gente vê inúmeros casos, né? Sim, sim, sim. Acho que isso vai trazendo... E fora que, quando você tem filhos, né, você acaba ficando mais medroso na vida, né? E aí, você vai prestando mais atenção onde você entra, onde você sai. E aí, já teve uma época que eu fiquei com crise de andar em avião pequeno, assim, medo, medo, medo. Ah, é? É. Na época do... Quando o Cristiano faleceu. Ah, do Cristiano. É, eu fiquei com pânico. Faleceu na rodovia. Acidente, é, acidente. E aí, eu fiquei com crise, não sei. Eu tinha medo de avião. Perfeito. É, de ver apenas matérias que aconteciam, de alguma coisa, assim, que não fosse com artista. Mas aí, eu fiquei um tempo sem andar. E aí, depois, eu fui perdendo esse medo. Fui... Comecei a acreditar que quem tem promessa não morre, enquanto Deus não cumpre. E essa é a minha verdade. Quem tem promessa... Não morre. Como assim? Porque eu creio que se Deus prometeu pra você tudo o que você tem pra viver, enquanto você não cumprir, você não vai. Mas como é que eu sei a promessa de Deus? Eu, por exemplo, vou falar por mim, né? Por favor. Eu sou cristã. Eu também. Glória a Deus. E aí, assim, o que que acontece, Léo? Todo mundo tem a... Acredito que tem alguém que você confie, né? No meu caso, são as pessoas que estão comigo, né? Os pastores que são usados por Deus. E às vezes traz alguma palavra, quando Deus manda, não é toda hora. Mas eu me apego nas minhas promessas, do que Deus tem pra mim, do que Deus tem pra eu viver. E aí, às vezes o coração da gente mesmo fala, e não necessariamente precisa ser alguém. Às vezes o coração tá falando, Léo, não vai. E aí o Léo vai pra algo que não é, aí o Léo se frustra e dá ruim. Enfim. E isso aconteceu com você, então? Sim. Já, de algumas vezes, que você... Mas você desiste de ir? Rapaz, eu vou falar pra você, muitas vezes eu já desisti. E às vezes que não desisti, deu ruim. Mas assim, graças a Deus, a mão de Deus pesou. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, não vamos... O coração tá apertado pra não viajar, porque o clima tá muito pesado, tá... Não tá legal. O clima de temperatura de... Ah, mas vamos pro aeroporto, vamos até lá o aeroporto. Aí quando chega no aeroporto, a empresa aérea mesmo, ó, não é possível decolar. Aí se eu tivesse ouvido o coração, eu teria ficado em casa, visto outro horário, vamos sair, como ir de outra forma. Aí sim, essas coisas assim. Você entende o recado, então? Facilmente. Sim, sim. Isso é um dom também, né? Sim. Mas às vezes, mas Deus surpreende a gente. Sempre. Sempre? Sempre. E ele é ótimo. Ele não faça nada que não seja por bem. Ainda que seja alguma dor pra sua vida, tem alguma resposta lá na frente. Às vezes a gente não entende. Mas depois, lá na frente, a gente vai entender o porquê de algumas situações da vida da gente. Acredito que isso com todo mundo, né? Você sabe que por várias vezes eu achei que você fosse pro gospel. Sim. Eu por várias vezes achei. Que eu acho que é uma carreira maravilhosa. A gente vê grandes bandas gospel. Grandes cantores gospel. Vários. O que você acha? Que não é a hora ainda? Ou que nunca vai ser? Vai ser. Vai ser. É algo que eu tenho dentro do meu coração. Eu amo. A palavra de Deus. Eu amo cantar. Tanto é que eu gravei um louvor com o David Sasser. Que ele tem mais de 300 milhões de views. E foi um sucesso o louvor. E foi uma experiência muito linda que eu vivi. Deu pra eu matar a sede um pouquinho de fazer algo voltado pras coisas de Deus que eu tinha vontade, né? Mas eu acredito que na vida da gente tem ciclos, né? E tem momentos pra acontecer. Essa é uma promessa que há sobre a minha vida. Boa. Então, ela vai acontecer. Eu não sei o dia que vai acontecer. Mas enquanto eu sentir no meu coração que eu devo permanecer no que eu estou fazendo, acreditando que também essa é uma permissão que Deus me dá de viver os meus sonhos, eu estarei aqui. Então, foi mais uma mensagem de Deus pra você. Você entende que esse dom que ele te deu, que é o cantar, que é a sua voz, que é o seu talento musical, também tem que ser aproveitado nesse sentido. Sim. É. Sim. Qualquer estilo. Qualquer. Qualquer estilo. Eu amo cantar. Mais um dia. Um dia. Com certeza, eu acredito que... Quantos hits vão vir? Isso vai acontecer sim. Quantos hits você aposta que vão vir nesse novo trabalho? Em nome de Jesus, 12. 12! Não. Com essa aposta, muito. Ai, meu Deus. É muito difícil isso. Inclusive, quando eu estou com as pessoas, né? Os meus amigos, as pessoas, ou alguém que eu encontro, eu dou mau valor, assim, encontrar com a galera. Por exemplo, se eu tivesse um tempo com você aqui, eu ia mostrar. As 12. Né? Pra mostrar pra você e você... Pra você dizer assim, Simone, cara, essa música bateu no meu coração. Eu quero muito ouvir. Quero muito ouvir. Você vai amar. Sério. Não, você não tá entendendo. Eu acredito muito que você vai amar. Muito. E, assim, é bem difícil escolher. Mas tem quatro músicas... Quatro. Quatro. Que você aposta muito. Que, assim, elas batem no meu coração. Uma verdade de que... É, assim, de ver a multidão cantar, de ver as pessoas se apegarem a essas músicas de uma forma que eu não consigo explicar. Perfeito. E provavelmente vão viralizar nas redes sociais, né? Deus quiser. Você faz dancinha ou não? Tô pronta, preparada e querendo. Gente, tem coreografia ou não, né? Eu sou ruim de dança, né? Ai, meu Deus. Até o brinco. Vou brincar aí. Cadê o brinco? A rola saiu pra lá. Tá aqui. Não tava pra ver, porque eu tô balançando muito. Tá, mas... Volta pra Calbinha. Os rodentratos, né, menino? Gente, que enorme. Mas como é que você lida com as redes sociais? Você entende que é um público novo que surge ali também? Além do seu público fiel? Toda hora. Não é? Toda hora. Principalmente no TikTok. Tem muito jovem, muito adolescente. Tem. E isso é uma renovação do seu público? Sempre. Toda hora vem uma rede social nova. Toda hora o público se renova. Você tá pronta pra isso? Pronta, preparada e querendo. É? Por exemplo. Vou dar um exemplo pra você, né? Eu já vivi vários momentos na música. Forró do Moído, Frank Aguiar, Simone Simaria. E agora vivendo o meu momento, né? E assim, o público se renova a todo momento. Claro que eu tenho fãs que eles vão envelhecendo junto comigo, vão tendo os filhos, os filhos vão se apaixonando. Mas toda hora vem um público novo. Toda hora vem um público novo. Se eu não tiver essa sensibilidade de entender que em alguns lugares o público mudou. Eu, por exemplo, se eu chegar em Fortaleza hoje, só pra você entender. E eu chegar com o meu repertório, a galera vai cantar. Mas se eu cantar Forró do Moído, o povo vai cantar. Entende? Então assim, eles permanecem. Agora, se eu chegar em alguma cidade aqui do Sul, cantar o meu repertório, tudo que acontece, o que aconteceu na minha história, na minha vida, o que tá acontecendo no mercado. E cantar Forró do Moído, o povo vai dizer, o que ela tá cantando? Já é um outro público. Perfeito. Você tem que saber pra quem você tá cantando. Exatamente. Eu começo o meu show, eles são montados em blocos, e aí eu vou sentindo a galera, e no ponto mesmo eu vou mudando. Ah, eu não sabia, achei que era tudo... A minha missão é balançar o coração do povo. Perfeito. Se eu não arrebentar... Então você sabe o feedback. Sim. Você sente... Na hora. Na hora. Vou mudar aqui, agora a galera aqui precisa disso. Isso é ótimo. Aqui é mais modão. Isso é ótimo. Aqui a gente pode puxar um pouquinho pra algo mais dançante. E vou indo. Você percebe pela interação do público. Pela troca. E a vida toda, eu que sempre fiz essa parte de estrada, né? Show. O show da estrada sempre eu que montei. Isso que é importante do artista, eu acho. Então, aí eu tenho um... Você não tem medo do novo, né? Não. Não? Não. Veja bem. Não é que eu não tenha medo do novo. Eu sou falha. Eu sempre tive medo das coisas. Só que a força que há dentro de mim e graças a Deus o carinho que eu recebo todos os dias me traz a certeza de que eu devo continuar vivendo os meus sonhos. E aí o medo às vezes bate a porta. Mas aí alguma certeza, algo acontece pra você entender e mostrar pra você que é necessário seguir, que ainda tem algo pra viver. Perfeito. Vamos lá. Eu preciso fazer... Boa viagem ou ali volta. Eu preciso fazer duas perguntas sobre o assunto Cimária. Sim. Até porque foi numa entrevista comigo. Sim. E que tudo... Que não foi que tudo começou, mas que tudo meio que foi a gota d'água. É... Eu queria entender o que aconteceu depois daquela entrevista. E vocês... Se vocês falaram... Qual foi o momento da troca aí depois daquela entrevista? Léo, sempre teve tudo muito bem, graças a Deus. Tranquilo. E aí, após a entrevista, a gente marcou um encontro, uma reunião, com empresários, com a gravadora. E aí, nessa conversa entre todos, né, foi decidido que ela... Ela decidiu que ela queria tirar um ano pra ela, pra vida dela. Ela queria tirar um tempo pra vida dela. E a gente respeita, né, a vontade dela, o desejo. E aí, eu acredito que a vida tem ciclos. E naquela reunião, a gente entendeu que ela precisava viver os desejos dela, a felicidade dela, o momento dela. E aí, eu entendi também que eu amo cantar, que a minha vida é estar nos palcos, é viver o que eu tenho pra viver. E aí, dessa forma, o ciclo se encerrou. E ela segue feliz, e eu tô feliz, vivendo o meu trabalho, que é o projeto que você falou aí, o Cintilante. E estamos, assim, dessa forma. Cada uma vivendo feliz da forma que está. Importante. É... De lá, vocês falaram? Depois de lá? Então, eu mandei uma mensagem pra ela, só que daí... Assim, a gente se falou depois, né? Só que daí teve um dia que eu mandei uma mensagem e ela não me respondeu. E aí, pensei comigo, ela deve estar resolvendo as coisas dela, entendendo as coisas da vida dela. Tá vivendo a vida dela e tá tudo bem. A minha porta tá sempre aberta. Perfeito. Ela é o amor da minha vida. É a minha irmã. Exato. As nossas coisas, a gente resolve em casa. Perfeito. Porque nós somos família. Família é aquele que luta pelo outro, é aquele que briga pelo outro. Como já aconteceu uma vez no Fantástico, que apareceu em uma entrevista, você lembra? Eu lembro. Defender. Eu sempre vou defender ela. Até no palco, né? Foi no palco que você também já entrou... Alguém entrou, você foi partir pra cima dela. É, gente, eu não deixo ninguém. É aquela coisa, por exemplo, se eu tô com ela e acontece alguma coisa, vai, a gente pode brigar e tal, mas ninguém, mas ninguém... A gente protege muito. A gente pode falar mal do nosso irmão, mas ninguém pode falar mal. Não, não pode. Não pode. Não pode. É isso. Não pode. E assim, eu amo ela. Ela é muito especial na minha vida. Devo muito a ela, porque se eu tô hoje contando a minha história também, Simone Mendes Cintilante, é porque ela foi responsável também, né? A me ajudar a escrever. Nós duas juntas escrevemos uma história muito linda, o ciclo se encerrou. E hoje tô aqui, feliz e pronta. Minha casa aberta, meu coração, meu telefone, a minha vida. Ela é a minha estrela e é isso. Agora, quando você fala o ciclo se encerrou, você não acha que um dia vocês podem voltar a cantar juntas? Eu acho que é o seguinte. Como eu acabei de falar pra você, o ciclo se encerrou. Estou vivendo esse momento lindo da minha história. Acredito que tenho muita coisa pra viver. Mas como o Sandy e o Júnior aconteceu deles terem encerrado o ciclo deles, eles fizeram uma turnê. Isso pode acontecer. Eu acredito que os fãs ficariam muito felizes de ver isso, né? Quem sabe no futuro. No futuro. Isso pode acontecer, com certeza. Nunca digo dessa água, não beberei. E acho que seria muito especial e bacana viver isso pros fãs um dia. Mas hoje, o meu foco é o meu projeto que tá aí, lindo, incrível, com canções perfeitas que vai falar o coração dos brasileiros. É isso. Simone, eu só queria ressaltar que, principalmente pros fãs de Simone e Simária, que você e sua irmã são irmãs acima de tudo. Sim. Mais do que uma dupla. E você sabe disso. Sim. E jamais alguém pode pensar em querer trazer esse hate em cima de você ou em cima da sua irmã por causa da dupla ter ido pra frente. Exatamente. O amor... Ninguém vai superar esse amor que vocês... Ninguém. Ninguém supera o amor de irmãos. Ninguém. Eu sabe uma coisa que eu acho incrível e que eu parei pra analisar. Veja só. Deus, ele é tão perfeito. Ele é tão perfeito que ele nos deu a oportunidade, né? Nós, pai, mãe, adoção, qualquer coisa nesse sentido pra que a gente prove que tamanho é esse desse amor que ele sente por nós aqui na Terra que ele entregou o filho dele. Qual pai entrega o filho pra morrer? Nenhum. Então esse laço é eterno. Perfeito. Eu não quero nunca ver ninguém... Meu coração entristece ver alguém falar da minha irmã. Sabe assim? Ver uma mensagem contrária pra ela. Ela é uma excelente artista, ela é uma excelente mãe, ela é uma mulher danada, ela é uma mulher inteligente. Poderosa. Poderosa. Eu também tenho as minhas qualidades. Muitas. E eu vou sempre estar aqui defendendo, amando, porque nós somos irmãs, é o que você falou. É isso. Cara, boa sorte. Obrigada, tá? Você sabe que você pode contar comigo. Obrigada. Sempre. Do que você que precisar. E você sabe. É sincero isso. Você sabe disso. Boa sorte. Obrigada. É isso. Gente, peça, por favor, de público. Vou me despedir do meu povo lindo. Meus lindos, obrigada pelo carinho, obrigada pela força. Eu espero do fundo do coração que vocês se encantem, se apaixone e vivem essa emoção junto comigo desse novo projeto que foi feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. uma espera linda que está acontecendo para vocês agora que é o nascimento desse filho que é o meu DVD cintilante que é esse projeto. E a gente vai viver grandes emoções com todas essas músicas que estão dentro desse projeto. Obrigada pelo carinho, pela força, pelo apoio. Nós estamos juntos fiados até o sapato. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Legenda Adriana Zanotto